O vírus Nipah foi identificado pela primeira vez em 1999, durante um surto na Malásia. Seu nome vem da vila de Sungai Nipah, onde os criadores de porcos foram afetados pelo vírus. O vírus também foi reconhecido em Bangladesh em 2001, e surtos quase anuais ocorrem naquele país desde então. De tempos em tempos a doença também reaparece no leste da Índia. Outras regiões podem estar em risco de infecção, uma vez que foram encontradas evidências do vírus na espécie de morcego Pteropus, e em várias outras espécies em muitos países, incluindo Tailândia, Camboja, Indonésia, Filipinas, Madagascar e Gana. Os morcegos frugívoros da família Pteropodidae, particularmente espécies pertencentes ao gênero Pteropus, são os hospedeiros naturais do vírus Nipah. Não há doença aparente em morcegos frugívoros. O vírus é transmitido principalmente aos humanos por animais como morcegos e porcos. Surtos do vírus Nipah em porcos e outros animais domésticos, como cavalos, cabras, ovelhas, gatos e cães, foram relatados pela primeira vez durante o surto inicial na Malásia, em 1999. O vírus é altamente contagioso em porcos. Os porcos são infecciosos durante o período de incubação, que dura de 4 a 14 dias. O vírus Nipah pode se espalhar para pessoas a partir de contato direto com animais infectados, como morcegos ou porcos, ou com seus fluidos corporais, como sangue, urina ou saliva. Consumir produtos alimentares contaminados por fluidos corporais de animais infectados, como seiva de palmeira ou fruta contaminada por um morcego infectado, contato próximo com uma pessoa infectada, ou contato com seus fluidos corporais, incluindo gotículas nasais ou respiratórias, urina ou sangue. Os sintomas do vírus Nipah incluem febre, dor de cabeça, tontura, vômito e síndrome respiratória aguda. O vírus apresenta alta taxa de mortalidade, variando de 40% a 75%. Atualmente não existem medicamentos ou vacinas específicas disponíveis contra o vírus Nipah. O tratamento é limitado a cuidados paliativos, incluindo repouso, hidratação e tratamento dos sintomas, à medida que ocorrem. Para se proteger do vírus Nipah, é importante tomar medidas preventivas. Aqui estão algumas recomendações. Evite a exposição. O vírus Nipah pode ser transmitido através do contato com porcos e morcegos doentes. Evite contato próximo com esses animais, especialmente se eles parecerem doentes. Evite beber seiva de tamareira crua. A seiva crua de tamareira pode ser contaminada por um morcego infectado. É aconselhável evitar o consumo desta seiva para reduzir o risco de infecção pelo vírus Nipah. Pratique uma boa higiene. Lave as mãos regularmente com água e sabão, especialmente depois de visitar alguém que esteja doente. Isso pode ajudar a prevenir a propagação da doença. Mantenha-se atualizado com as informações mais recentes a respeito do vírus, provenientes de fontes confiáveis, como os Centros de Controle e Prevenção de Doenças e a Organização Mundial da Saúde. A conscientização é fundamental para reduzir as taxas de infecção. Recentemente, o vírus Nipah causou um surto na Índia, com duas mortes confirmadas. O governo indiano tomou medidas para conter o vírus, incluindo o fechamento de escolas e escritórios. A Organização Mundial da Saúde classificou o vírus Nipah como um patógeno prioritário devido ao seu potencial para causar uma epidemia global. É importante tomar medidas preventivas para evitar a propagação viral. Ao longo deste documentário, exploramos o vírus mortal Nipah e o seu potencial para causar surtos globais. A alta taxa de mortalidade e a facilidade de transmissão tornam-nos um problema significativo de saúde pública. Mantendo-nos informados, seguindo orientações de fontes confiáveis, como a OMS, e tomando as precauções necessárias, podemos trabalhar juntos para salvaguardar nosso bem-estar e proteger nossas comunidades do vírus Nipah. A Organização Mundial da Saúde